reforma política. Deputado Daniel Coelho, do PSDB de Pernambuco. As empresas que foram e receberam a concessão de aeroportos no governo deles, no governo do PT, elas vão antecipar recursos para o Estado. Esse pedido de retirada de pauta e a tentativa de barrar a medida provisória só tem um intuito, proteger as empresas e não o Estado brasileiro. Veja o tamanho da incoerência desse pedido e desse requerimento do PSOL. Eles fazem um discurso em favor do público, mas nesse momento são contra o interesse geral da nação. Então, precisamos sim votar a matéria, até porque essas concessões já feitas, reitero no governo do PT, estão em curso e o que a gente tem hoje é um aporte de investimento chinês que vai reforçar o caixa do Estado brasileiro. Isso, senhores deputados, é uma visão atrasada de mundo, como a gente já viu aqui em alguns outros assuntos e outras matérias. Nós lembramos a votação do Uber, aonde estes mesmos partidos e esse mesmo grupo aprovou um texto nessa casa que literalmente proíbe o Uber e outros aplicativos de transporte, desrespeitando o livre mercado, desrespeitando a vontade do consumidor de escolher que tipo de transporte ele vai utilizar. E este mesmo projeto hoje encontra-se no Senado Federal, onde já iniciamos uma mobilização para que o texto destruído aqui, neste plenário, pelas bancadas do PT, do PSOL e outras, seja mais uma vez modificado no plenário e que a gente tenha, aí sim, uma liberação dos aplicativos de transporte, liberdade de mercado, condição do usuário escolher como ele quer se locomover e não esses conceitos que remotam, às vezes, a idade da pedra e uma falta de compreensão do mundo atual, mas também, muitas vezes, é aquele sentido do ficar contra como ficar, o que é o caso dessa discussão sobre os aeroportos. Não tem a mínima lógica você não querer que o Estado consiga antecipar recursos, reforçando o seu caixa e recebendo o aporte de investimentos chinês, de investimento estrangeiro, no momento que a economia brasileira anda para trás, no momento que o desemprego é alto, não dá para a gente aceitar nem negar os investimentos estrangeiros, nem muito menos permitir essa tentativa de proibir o Uber e os aplicativos de transporte em nosso país.